Música Então, cheguei a passar uma fase da minha vida aqui que só andava de skate eu, o cão Só eu e ele, não tinha mais ninguém que andava de skate Tinha uma galera, até um pouco na época, até um pouco tinha mais de mim Começaram aqui, mas sempre, passou por décadas de movimentação diferente Aconteciam muitos campeonatos bons aqui, vinha o pessoal do Recife, Natal Música 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 Música